Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, acompanha aí esse vlog que eu gravei pra vocês com muito amor e carinho, tá? O evento foi um evento maravilhoso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, eu esqueci de gravar o início desse vídeo, porque eu decidi fazer o vlog quando eu já tava lá na igreja, quando o evento tinha começado. Tá tendo jogo, então o pessoal tá soltando fogos. É isso aí, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E bora pro vídeo. E eu peço que saia neste momento de minha emoção, se cura um pouquinho, somente se cura um pouquinho. Os bastidores do desfile tá como, amiga? Tudo certo, né? Fala, tá tudo certo. Eu nem tô soltando. Não, jamais. Tudo ótimo. Tudo sob controle. Aqui, ó, tá o look das meninas pra passar. Não tínhamos nenhum ferro, agora temos um... Três. Dois, três. Deus proveu, né? Quatro com esse aqui, né, que foi o que começou a dar problema. Esse daqui, ó, foi usado pelo inimigo. Não, amiga, não falta... Agora temos três ferros e falta a toalha. A toalha. Mas vai dar tudo certo. Tá aí contribuindo com o encontro das princesas, né, irmã Noemi? Né? Passando as roupas, muito bonitinho. A Amanda tá ali, não levando sei o que na outra salinha. Ah, foi pegar outro ferro, né, amiga? O que mais tem aqui hoje é passadeira. É, isso aí. E eu creci o que diz sobre mim. Que não é que ela não tem, ela tem, mas tem alguma coisa aqui. É, aí beleza. Eu conheci esses rapazes que eu conheço na minha... Eu não tenho escolha de amor pra minha prima, né? Pra dizer, leio que a gente não tá na nossa porta. Mano, ele é muito lindo, eu não quero casar com ele, porque a gente achava que ia pra pensar. Tá aí, minha cara, com a corda de baixa. É isso. Na hora que ela falou isso, ela não descortiu muito a minha cabeça. Porque, gente, não é só um jogo de ciclo alto. É a qualidade de vida, a estilo de vida, que essa pessoa vai agarrar a sua. Eu nunca pensei que ele estava pra ir no bar. Eu não queria buscar um barinho. Então, depois, você vai se posicionar a viver. Se você quer isso, o ácaro, ele é um bichinho microscópio. Ou seja, você não vê o ácaro a olho no fogo. Mas ele tá lá. E ele causa doenças terríveis. Tanto bem como a caspa. Vocês sabiam que o ácaro, ele é capaz de causar a caspa nos nossos cabelos? Ah, mas eu uso salmime. Eu uso o melhor crescimento do mundo. Mas baba durante a noite. E o tabterba cheio de ácaro. Deus, adianta. E hoje, dia 12 de outubro de 2022. Eu estou com a plena certeza. De que o Deus que colocou a mão sobre a minha cabeça. Me trouxe até aqui com a profissão que a mão tá dizendo. Não vai. Não pode. Não tem condições. Não é na bolsa, mas eu quero pegar os materiais. Mas olha onde eu estou. Sobre a minha casa. E as listas de materiais. O Senhor foi aquele que providenciou. E hoje. Falta. Acho que o mês vai terminar a faculdade. Já tirei as fotos de formatura. Domingo eu tirei a foto com os meus pais. E foram as pessoas que mesmo sem condições. Me ajudaram. Mas eu quero ainda pedir a minha oportunidade de fazer o culto de ação de graças. Para agradecer ao Deus. Que jogou água sobre o meu oridão. A graça do Senhor. Para o povo riu sobre a minha vida. E eu creio que o Senhor está descendo como riu agora na vida de vocês. Para que vocês expandam. Para que vocês cresçam. Para que as vozes e os dedos. O que apostam sobre a vida de vocês. Não prevaleçam. Nós precisamos observar a princesa. E entender o forno exclusivo que o Senhor fez para cada um de nós. E eu quero que nesse momento vocês fechem os olhos. E comecem a falar com o Senhor. Senhor eu não tenho. Senhor eu não posso. A minha família não pode. Se eu olhar para o emprego da minha mãe. Se eu olhar para o emprego do meu pai. Se eu olhar para a minha casa. Simples como ela é. Eu não vejo o futuro em mim. Mas eu creio que neste dia o Senhor pode abrir portas. Assim como ele abriu a minha mãe. Nós vamos orar. E eu quero que o Senhor marque esse dia para alguém. E seja o dia da abertura da porta da faculdade de alguém. Dos sonhos de alguém. Que o Senhor neste momento plante promessas no coração de alguém. De que você sim vai ter um futuro. Você sim vai ter uma história. No nome santo de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus. Meu Pai. Nós estamos aqui Senhor Jesus. Ah meu Pai. Nós estamos em um encontro de princesas. De meninas Pai. E eu creio Senhor Jesus. Que daqui e hoje. Meu Pai. Vão sair meninas formadas. Ah Jesus. Vão sair cursos. Meu Pai. Vão sair diplomas. Eu peço agora que o Senhor quebre todas as barreiras Pai. Todos os impedimentos do Senhor Jesus. Que as impeçam de ser vitoriosos. Eu peço meu Pai. Que o Senhor abra as portas Pai. Senhor escancare as portas Pai. Aquelas que estão agora com seus corações abertos. E cumpridos ao Senhor meu Pai. Coloca Jesus oportunidades meu Pai. No caminho Jesus. Coloca meu Pai sabedoria. Para que elas escolham um bom curso Jesus. No nome Santo do Senhor Jesus meu Pai. Assim nós te pedimos. Amém. Boa tarde. Compreendo vocês. Mas ou menos. Qual o problema? Ela. O que que tem? Ela. 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 Mas quem está gritando quem? Ela. Não eu. Ela. Doutora. Essa. Essa família aqui. Começou a gritar. Que nunca mais morreu. Ah. Essa é a menina. Então quer dizer que vocês não se conhecem. Não. E como foi que ela começou a te gritar? Eu. 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 Soma-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Soma-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Passaram os natal, sem nada para comer, foi um fumo natal, sem nada para comer. Foram cinco anos novo, quebranta o peço na casa de todo mundo. E você tem de casa comendo um pãozinho, uma bolacha, não tem nada para comer. Que sofrimento que eu passei. Até que você tem misericórdia. Misericórdia, as misericórdias do Senhor, são a causa de não ser fosso consumo. Deus entrou com misericórdia na minha história. Uma oração que eu fiz no Natal. Eu fui para o Palavra, para o Palavra, 24 de dezembro. E tinha o meu corpo, eu disse, Deus, lembra de mim. Hoje é dia 24, eu gosto de peça na igreja. Até hoje eu gosto de peça. Eu gosto de peça, eu gosto de teatro na igreja. Olha a minha situação. Irmãos, eu estava em uma situação terrível. E Deus olhou para a minha história e falou, eu vou mudar o quadro da tua vida. E mudou o quadro da minha vida. Hoje eu tenho 30 anos de casada. Foram cinco anos de luta. Mais 25 anos de vitória. Esses cinco anos de luta não era necessário passar. Você está entendendo? Porque alguém vai ter assim, mas foram cinco anos. Mas não queira passar esses cinco anos. Porque para cada um Deus tem uma história. E o que Ele tem na tua vida é muito maior. Você nem tem noção. É muito melhor do que o Senhor. Vou te dizer uma coisa. Olha que arrepiou, foi toda a terra. O Pai não tem porcaria para dar para ninguém. Com modéstia. E é isso que a gente precisa entender no nosso coração e na nossa mente. Que as minhas vestes falam quem eu sou. Que as minhas vestes falam o que está dentro de mim. E quando eu tenho relacionamento com Deus e quando eu sou alguém a quem o Senhor Jesus chamou e depositou em mim algo grande. Eu preciso trazer, eu preciso manifestar aquilo que Ele colocou dentro de mim. Eu preciso demonstrar quem eu sou através das minhas vestes. E como eu consigo demonstrar? Se vestindo de uma forma correta. Se vestindo da forma com que Ele se agrada. Quando eu vou ministrar, eu vou louvar o Senhor. Eu sempre falo na frente dos feitos e falo assim. Senhor, eu estou bonita. Senhor, gostou da minha roupa hoje? Porque a gente não precisa se vestir uma para as outras nem para homens. E eu vou falar um pouquinho disso rapidamente para a gente poder ver o Espírito. A gente, o João Paulo diz isso. Ele está dizendo toda a questão da inocência. Ele está dizendo essa questão de impureza. Porque tantas meninas e mulheres se vestem com sensualidade dentro da igreja. Se vestem para se mostrar, se vestem para que as pessoas sejam, para que elas sejam viscas. Vocês estão ansiosas? Estão nervosas? Estão com vergonha? Sim. Não precisa, porque eu sei que vocês vão arrasar. Chega lá, faz as três paradinhas que a Amanda falou. Joga o cabelo, faz carão, cara de bonita e é isso. A gente vai se vestindo com a garota. Vocês percebem que o tom dele agora é de bem macio. Isso aqui vem, né? Essa garota é bem macio. A gente coloca uma jaqueta, tá? Essa jaqueta tem os detalhes do bordado. Também tem que fazer esse do livro de três. Nossa, tá vendo a gente? A luta da pergada, por favor. Ela tem os bordados bem bonitos, que está atrás unidos com o vestido, tá? E aí, a hora de vocês iriam usar esse look? Dá pra ir no shopping, dá pra passear com a família, dá... E aí, a gente vai dar um vestidinho azul. Tem uma tênia azul também, maravilhosa. Esse vestidinho é um pão de almoceúlio, tá? E também vai dar uma alfa com ganho de 23. Também tem esse floral. Também é super novidade aí pra gente entrar. Óbvio que a gente já viu o floral em várias outras estações. Mas agora também tem concorso, em 2023. Esse vestidinho, mesma coisa. Pra passear com a família, se colocar um soltinho, dá pra gente ir pro público e pra gente ir pra vocês. Obrigada. 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 ou já para a pesca, seja por favor, mas de linha, ou salto também, que é um prontinho. Legal, é isso? E agora, está no vestirinho verde, que é o nome que eu vou mostrar. E outra coisa que está muito forte agora é que está na pieta de exceção. Ali me fez lá. A gente tem uma criança que está maravilhosa, que faz limpar o barco, que a gente está assim, super. Quero ir atrás de vocês também, com toda a barcoz, com toda a barcoz, com toda a barcoz. Essa saia também é maravilhosa. Então, vocês poderiam comprar um cintinho, que é bem legal. E agora, a gente está na pieta de exceção, com toda a barcoz, com toda a barcoz, com toda a barcoz, com toda a barcoz, com toda a barcoz. Talvez, se eu pudesse, eu estava no sofá, até a barcoz. A barcoz é a barcoz. E a barcoz, com toda a barcoz. Você também está na pieta de exceção, com toda a barcoz da barcoz. Com toda a barcoz. Com toda a barcoz. Verde. E a barcoz. Com toda a barcoz. E a barcoz. Com toda a barcoz. É uma espécie de cerveja, orgulhosa, maravilhosa. Ela vem trazendo a nova diferença que agora somos neutros também, tá? Esse pão de mamão, mostarda, também vai usar tudo. Agora a gente tem muitas cores e a gente também tem que sofrer o tamanho, tá bom? Obrigada! 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 E isso, como vocês viram, foi incrível. Eu já tô em casa e eu vim aqui pra encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Inclusive eu já até troquei de roupa, já tô de pijama, mas tá tudo certo, tô em casa. Já comecei a me desmontar. Gente, eu vou deixar aqui uma foto do lado, aqui, tá aparecendo aqui agora, que é do look que eu usei no evento, tá bom? E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E deixar o seu like. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!